RELATOS DE ALGUMAS TRAVESSIAS Sempre gostei de tomar nota de tudo que faço na vida, e no trekking não poderia ser diferente. Em 2017, escrevi o livro de relatos Notas de 1.634 quilômetros, onde conto alguns relatos de trilhas no período de 2013 a 2016, onde até então havia percorrido o equivalente a 1.634 quilômetros. Bom, esse número hoje já quadruplicou. Naquele livro, escrevi relatos de alguns trackings, os mais relevantes, e ainda aqueles curiosos e até mesmo engraçados. Ao escrever, meu relato é mais pessoal, com um estilo de escrita que tem como inspiração o escritor Jack Kerouac, um dos meus preferidos. O texto é escrito de forma ininterrupta, invariavelmente sem a preocupação de cadenciar o fluxo de palavras com parágrafos. É uma forma bem divertida de escrever, pois as ideias vão fluindo e se desenvolvendo bem rápido, e acaba se tornando como se fosse uma prosa ou conversa entre o escritor e o leitor. Naquele livro já havia deixado relatos das poucas travessias que havia feito até então da travessia Lapinha a Tabuleiro, e desde então, chegando agora no ano de 2020, cheguei a 16 experiências nesta singular travessia. A seguir, repito duas do ano de 2015 que estão naquele livro, a primeira de todas e uma bem engraçada. E escrevo uma nova que se seguiu depois de tantas outras e das quais guardo boas lembranças. Tabuleiro a gente nunca esquece. É uma clássica rota na região da Serra do Cipó, e que é feita do vilarejo de Lapinha da Serra até o vilarejo de Tabuleiro, em Conceição do Mato Dentro. Já havia muito lido sobre ela e constantemente buscava informações pela internet. Corria o ano de 2015 e desde o ano de 2013, mijame a aventura pelas trilhas. O ponto alto da travessia é a chegada até a Cachoeira do Tabuleiro, com seus 273 metros de altura, equivalente a um prédio de 91 andares, sendo assim a maior de Minas e terceira maior do Brasil. A travessia tem um total de 42 quilômetros de caminhada e são percorridos em três dias, atravessando paisagens incríveis e isoladas da civilização por antigas trilhas de gado. Essa foi minha primeira travessia carregando uma cargueira, e sem muita prática, ela ficou muito pesada. Havia comprado a minha primeira barraca na mesma semana, uma Cachoeira 4 Class, para duas pessoas e que pesava quase 2,5 kg. Iniciamos a caminhada por volta das 9 horas e teríamos 18 quilômetros até a casa da Dona Maria e seu Zé Dolinta. Partindo da Praça Central de Lapinha, tivemos que tirar as botas para atravessar uma parte da represa, a fim de pegar a trilha do outro lado. Seguimos em direção à mesma trilha que leva à Cachoeira do Lagiado, e em certo ponto pegamos uma bifurcação à esquerda, que nos levou ao início de uma forte subida, ao lado dos paredões da Serra do Breu. Lapinha ficava para trás e a visão que tínhamos da represa era de uma beleza rara. Ao fim da extenuante subida, nos deparamos com um imenso e lindo vale, o qual teríamos que cruzá-lo, e o pico do Breu se mostrava imponente. Paramos para um almoço improvisado na prainha. A prainha se forma no leito do rio Parauninha, que possui areia formada pela pedra branca desgastada, um trecho que lembra uma praia de verdade. Naquele descanso, até um pequeno cochilo deu para tirar antes de continuarmos a caminhada. Uma pequena garoa começou a cair neste trecho e chegou a se tornar uma chuva, mas sem maiores consequências. Na verdade, foi um belo alívio caminhar sob a chuva, pois o calor estava muito forte naquela altura da tarde. Avançamos pelas trilhas batidas e antigas de gado em vegetação baixa, passando por córregos e pontos de água, com o pico do Breu ficando para trás, à medida que íamos subindo em direção à fronteira que separa as terras particulares, porém de livre acesso ao Parque Natural Municipal do Tabuleiro. Ali, uma cerca e uma porteira dividem as terras com uma placa do parque. Cruzando um riacho, chegamos a um trecho de difícil navegação, onde muita gente se perde. Neste trecho, estávamos sob uma forte neblina e chuva, e a visibilidade estava bem baixa, mas cruzamos na mais perfeita ordem o trecho, passando por uma casa que estava desabitada e por uma pequena cachoeira. Subindo por uma trilha com mato alto, chegamos a um chapadão e, ao longe, já podíamos avistar a casa da Dona Maria e seu Zé Dolinta. Cordialmente, fomos recebidos por eles, um de seus netos e outras pessoas da família que estavam por lá. Outros grupos de trekkers já estavam acampados por lá também. Armamos nosso acampamento num descampado alto, com o barulho de um pequeno riacho correndo abaixo e com uma janela providencial, onde poderíamos ver o nascer do sol na manhã seguinte. Com as barracas armadas e banho tomado, o jantar foi servido dentro da casa da Dona Maria e preparado pelo seu Zé Dolinta. E que comida maravilhosa! Nada igual! Comi bons dois pratos e recuperei toda a energia perdida naquele longo dia de caminhada. Ainda tivemos um bacon assado na fogueira, no camping, com um maravilhoso bate-papo e confraternização entre os participantes da travessia antes de nos recolhermos. Fiquei feliz para uma boa e gostosa noite de sono, com o barulho de uma chuva fraca batendo no teto da barraca. Acordei cedo para contemplar o nascer do sol. O céu estava limpo e, pouco a pouco, ele foi nascendo no horizonte e trazendo luz para um dia que prometia muito. Afinal, iríamos até a parte alta da tabuleiro. Após um gostoso café com canela e outras guloseimas, pegamos a trilha de cinco quilômetros até nosso destino final. Cenários deslumbrantes iam se descortinando à medida que íamos avançando em vários mirantes dos quais passávamos. Em um deles, era possível ver ao longe o Pico do Itambé, outro ícone da Serra do Espinhaço. Deste ponto em diante, foi só descida em trilha desgastada e, em outros pontos, sem trilha nenhuma, passando por pedras soltas e muito cascalho. No fim da descida, já se podia avistar o cânion por onde as águas do tabuleiro corriam até sua cabeceira. Rapidamente, chegamos ao curso d'água e por ele fomos avançando. Várias pequenas quedas d'água e piscinas naturais se formam antes de chegarmos até a cabeceira da cachoeira. Com o pavor de altura que tinha na época, fiquei só de longe observando os corajosos que se aventuravam por uma selfie ou foto coletiva da conquista. Para mim, o prêmio já era estar por ali mesmo, onde me sentei e contemplar a bela visão que tinha do alto da tabuleiro. Passamos toda a tarde por lá e voltamos para o lugar da hospedagem antes do anoitecer, onde tivemos mais uma bela noite regada, a maravilhosa refeição do seu Zé Dolinta. Infelizmente, chegava o terceiro e último dia de nossa expedição. Desarmamos acampamento e, após um bom café da manhã, seguimos adiante nove quilômetros até a portaria do Parque Natural Municipal do Tabuleiro em trilha, toda indecida. O mirante natural a poucos metros da portaria, que proporciona a visão frontal da cachoeira do tabuleiro, é de cair o queixo com toda a sua imponência. O paredão rochoso lembra um coração. Chegando à portaria, deixando nossas cargueiras e tão logo preparados, pegamos a trilha de pouco mais de dois quilômetros e meio até o poço e parte baixa da tabuleiro. A trilha é muito acidentada, escorregadia em alguns pontos e é necessário muito cuidado na descida. Seguindo, até o poço é um trepa-pedra sem fim pelo leito do rio até chegar ao poço e a visão incrível que se tem ao se deparar com a queda de 273 metros da cachoeira do tabuleiro. O poço é enorme, com profundidade de uns 20 metros, água muito gelada e escura. Dali embaixo, você vê o quanto é pequeno frente à grandiosidade e força da natureza. O céu na cabeceira começou a escurecer, sinal de que chuva estava por fim e os guardas-vidas do parque, imediatamente, ordenou nossa volta. Subimos rápido, mas a chuva mesmo não veio. Depois de um relaxante banho, embarcamos na van e seguimos rumo ao vilarejo do tabuleiro, onde terminamos nossa aventura com um almoço e uma bela cerveja gelada como prêmio final. Travessia Lapinha a Tabuleiro Abril de 2015 A segunda travessia Lapinha a Tabuleiro não demorou a acontecer. Tão logo, as fotos da minha primeira experiência correram pelo Facebook, uma amiga me procurou perguntando se eu não teria a disponibilidade de guiar uma turma de amigos dela e pela Eco Peaks Tracking e Hiking. Essa minha amiga era a Julia Cavalieri, da Galera do Rock. Animei-me muito em poder conduzir a turma dela e entrei em contato com o amigo Luiz Gadetto, logo em seguida, para que ele pudesse ser nosso guia líder na expedição. O trâmite foi rápido e me bastou tratar de toda a burocracia para conduzirmos a travessia. Acabou entrando outras pessoas fora do grupo da Julia e estávamos num total de 17 pessoas, contando comigo e com Gadetto. A travessia deu a impressão que seria emocionante logo no ponto de encontro no Terminal JK, no centro de Belo Horizonte. A turma da Julia chegou direto de uma balada de sábado, madrugada adentro. Ela, inclusive, chegou ainda trajando vestido e sapatos, logo substituído adequadamente por roupas de trilha. Turma reunida, partimos rumo à Lapinha. Na Praça da Lapinha, fizemos o briefing tradicional e o Gadetto ajudou com as cargueiras e outras mochilas que serviram como uma solução para aqueles mais inexperientes com a aventura que se iniciava. Uma bolsa me chamou a atenção, mas a Julia e Rodrigo Ribeiro não me deixaram chegar perto. Cada um deles segurava por uma das alças e assim começamos a caminhada. Já no alto da Serra do Breu e incomodado com aquela bolsa, tentei mais uma vez persuadi-los que caminhar carregando aquela sacola daquela maneira teriam dificuldade em seguir em frente. Logo fui repreendido pelos dois, mas me mantive próximo. De repente, escutei o barulho de vidros batendo um nos outros e desta vez fiz a Blitz na bolsa. A minha surpresa, ao abrir a mesma, foi constatar que ela estava cheia de garrafas de bebidas das mais diversas possíveis. Era um bar em plena travessia Lapinha a Tabuleiro. Tinha uma garrafa de Jack Daniel's, uma de Jack Daniel's Honey, vodka e cachaça-ate, onde me lembro. Questionada sobre a bolsa, Julia só me disse que a turma dela não funcionava sem álcool. Eu, mesmo surpreso, incrédulo e resignado, batizei a expedição de travessia Alcool Pix Lapinha a Tabuleiro. O grupo andou muito bem no primeiro dia, mesmo com muitos novatos, mas chegamos à casa da Dona Maria e seu Zé já no fim do dia e início da noite. Montamos acampamento no mesmo local da outra vez com a Vara Mato. À noite, após banho e jantar, a galera abriu a filial do Bucaneiros Bar no Espinhaço. Este era o bar que galera da Júlia frequentava, em Belo Horizonte, e onde alguns deles também trabalhavam. As garrafas se esvaziavam e outras eram trazidas por outro grupo de trackers que também lá estavam. Eu e Gadeto estávamos cada vez mais preocupados com o dia seguinte, que seria destinado à visita da parte alta da Tabuleiro. Menos mal, porque se parte do povo não aguentasse acordar, poderia curar a ressaca o dia todo no camping. Lá pelas altas horas, o Rafael Caldeira quebrou a garrafa de Jack Daniel's Honey por acidente, o que gerou uma grande comoção entre os presentes, tirando eu e Gadeto que comemoramos uma garrafa a menos a ser consumida. Para ser justo, eu também dei minhas bicadas em algumas bebidas, mas prudentemente e sem abusar. O tira gosto, como não poderia ser diferente, era bacon assado na fogueira. A noite ia avançando e a força de cada um ia embora com a chegada do sono. Surpreendentemente, todos que participaram da noite anterior e pesada no espinhaço Bucaneiros Bar acordaram sem atrasos e nem delongas, e após um farto café da manhã, partimos quase que todos ilesos e sem sequelas para a parte alta da Tabuleiro. De fato, aquela turma era dura na queda. A segunda noite de pernoite foi bem tranquila, uma vez que o estoque de bebidas tinha quase que se esgotado da noite anterior. Noite de sono tranquila e seguimos bem cedo para a portaria do Parque do Tabuleiro. Curtimos a parte baixa da cachoeira e, no fim do dia, seguimos rumo ao vilarejo para almoço e cervejas para coroar a divertida e inusitada travessia, que vai ficar guardada na memória por muitos e muitos anos. Travessia Lapinha a Tabuleiro, setembro de 2017. Recebi uma mensagem no WhatsApp numa manhã de uma pessoa que havia recebido boas recomendações minhas como guia. Essa pessoa estava para receber em casa uma amiga da Escócia que estava fazendo um mochilão pela América do Sul e estava passando já pelo Brasil e a caminho de Minas Gerais. Dentre os atrativos, ela queria conhecer muito a Serra do Cipó e, nas pesquisas, acabou por encontrar a Travessia Lapinha a Tabuleiro. Ele então chegou até a mim e começamos a tratativa para poder atender a sua amiga. Seria a primeira vez que montaria a logística da travessia para apenas uma pessoa e seria um desafio. Pedi um dia para que eu pudesse montar tudo e apresentar a proposta. Ela teria poucos dias portando, tive que ser rápido com tudo. Eu teria que chegar à Lapinha da Serra e voltar de tabuleiro por meio particular e esse cara não tinha como nos levar até lá. Contratar um motorista exclusivo ficaria muito caro e fora do orçamento da Escocesa. Então comecei a pensar em quem poderia fazer esse favor para mim. Comecei a verificar no meu histórico de clientes e amigos quem não havia feito a travessia e minha proposta era que essa pessoa, em caso de ter a disponibilidade de dirigir, que nos acompanhasse na travessia em troca dessa carona. Não me lembro de ter pensado em outra pessoa senão no Rafael Batista, já amigo de alguns anos da Ecopix e sempre presente nas trilhas. Ele topou na hora e começamos a fazer o planejamento. Ainda assim, mais uma logística havia que ser feita e era o transfer de Santana do Riacho até Lapinha da Serra e de tabuleiro até Santana do Riacho a fim de resgatar o carro que ali deixaríamos estacionado. Entre telefonemas e mensagens trocadas com colegas de trilha, consegui achar uma pessoa que faria isso para a gente. Logística pronta e por que não colocar mais uma pessoa na jornada? Divulguei essa vaga no meu grupo de WhatsApp e rapidamente foi preenchida por outra cliente antiga da Ecopix. Com tudo pronto, apresentei os custos da travessia para o amigo que havia me encontrado pelas boas referências e sem nenhum questionamento, ele aceitou e estava sacramentada a primeira travessia personalizada da Ecopix. Nos dias 19 e 20 de setembro daquele ano, eu, Rafael Batista, Helen Silva e Dawn Burnett percorreríamos a clássica travessia da Lapinha a tabuleiro por um pedaço do nosso majestoso espinhaço. Mas entre tudo que estava acertado, apenas uma coisa, muito importante, não havia sido acertada completamente. Eu não falava nada de inglês, Helen muito menos, e apenas o Rafael conseguia falar um pouco. Era o último estágio para que batêssemos o martelo de fato e eu queria muito fazer essa travessia deste modo para que eu pudesse ter como base para outras futuras. Comuniquei o fato e, felizmente, não foi empecilho para que pudéssemos fazer a jornada. A Dawn queria, de certo modo, privacidade na travessia. Portanto, tudo deu certo. E entre uma noite para fechar tudo com ela e pegarmos estrada na manhã seguinte, estava tudo resolvido. Saímos cedo de Belo Horizonte e o cumprimento foi daqueles bem rasos com tímidos Good morning! Hello! I am Roger! Ok? Good! E por aí foi. Chegamos à Santana do Riacho e nosso transfer até Lapinha foi em uma Kombi que rasgou os 11 quilômetros de terra que separam as localidades num balança, mas não tomba frenético, até chegarmos ao nosso destino. O tempo estava lindo, céu azul e o tempo ameno. Não estava muito quente, o que fez a caminhada render bastante. Eu estava carregando todo o peso da Dawn porque, ao combinar tudo, fizeram essa exigência, o que se tornou uma decisão acertada porque, com apenas uma mochila pequena, ela se sentiu bem. Apesar de o sol não estar muito quente, lembremos que ela não era acostumada com muito calor. A todo momento pedia que passasse o protetor solar porque insistia em caminhar com uma camiseta, e branca como era, o temor por uma insolação era grande da minha parte. A comunicação era precária e limitada, e me sentia impotente em não conseguir falar para ela o que sabia da travessia, do ambiente, da vegetação e do visual incrível ao qual ela estava exposta. Mas via pelos seus olhos que tudo aquilo a estava encantando, e seu olhar transmitia alegria e satisfação, o que me fazia ficar um pouco mais tranquilo quanto a isto. Com a caminhada em seu ritmo normal, chegamos bem antes do entardecer na casa do seu Zé Dolinta e Dona Maria, e tratamos de armar o acampamento na área de camping, e ansiosos pelo jantar, já que estávamos mortos de fome. Nessa altura do dia, a comunicação havia melhorado um pouco, e a linguagem universal foi usada para compartilhar todas as sensações e vislumbres que o dia tinha trago para a Down. Foi um dia muito especial, e a troca de culturas foi nítida entre todos nós. Foi uma noite um pouco fria e com chuva, mas não ouvi uma única reclamação de nossa visitante europeia. O dia amanheceu como de costume, com muita neblina, e foi com ela que deixamos nosso ponto de apoio rumo ao fim da travessia, que transcorreu também sem nenhum incidente, e apenas com belos cenários que espero que nossa amiga tenha levado, com muito carinho no coração de volta para casa, assim como nossa companhia. Faque. 1. Informações gerais sobre a Travessia Lapinha a Tabuleiro A Travessia Lapinha a Tabuleiro é uma das principais rotas de trekking do Brasil, e muito procurado pelos praticantes deste esporte. Esta rota corta uma parte do espinhaço mineiro, no sentido oeste a leste. Ambos os sentidos podem ser feitos, mas o mais comum é iniciando no vilarejo da Lapinha da Serra, no município de Santana do Riacho, e finalizando no distrito do Tabuleiro, município de Conceição do Mato Dentro. A distância pode variar de 30 a 45 quilômetros, dependendo das diferentes rotas existentes. A Travessia percorre áreas do Parque Municipal Natural do Tabuleiro, Parque Estadual da Serra do Intendente, e ainda áreas particulares de moradores ao longo da rota. 2. Principais atrativos da Travessia Lapinha a Tabuleiro Povoados de Lapinha e Tabuleiro Cachoeira do Tabuleiro Partes alta e baixa O Pico do Breu O Pico da Lapinha Prainha do Parauninha 3. Distâncias principais da travessia desde a cidade base de Belo Horizonte MG 120 quilômetros de asfalto de BH A Santana do Riacho 12 quilômetros de estrada de terra De Santana do Riacho a Lapinha 3 quilômetros de estrada Calçada da portaria do Parque Municipal Natural do Tabuleiro Ao Distrito do Tabuleiro 18 quilômetros de estrada de terra de Tabuleiro A Conceição do Mato Dentro 170 quilômetros de asfalto De Conceição do Mato Dentro A Belo Horizonte Nota 1 As estradas de terra se encontram em boas condições Para tráfego de veículos de passeio Motocicleta, van e micro-ônibus Nota 2 A logística de ida com carro particular Demanda a contratação de serviços de táxi Ou serviço privado Para resgate em Tabuleiro E posterior resgate do carro particular em Lapinha Nota 3 A contratação de agências de turismo Para a realização da travessia Normalmente incluem o serviço de transferim E gerente-rualte 4 Autorização para a realização da travessia Lapinha A Tabuleiro E taxas de acesso Apesar da rota percorrer áreas do Parque Estadual da Serra do Intendente E Parque Municipal Natural do Tabuleiro Por enquanto ainda não há nenhuma restrição ao caminhante Ou pedido de autorização para a realização da travessia Porém, para a segurança do participante É aconselhado que informe junto às administrações dos parques Os dias nos quais percorrerão a rota e o número de participantes No meio da rota há um posto de controle do IEF Instituto Estadual de Florestas Onde esse controle é verificado junto ao guarda-parque do posto É possível que futuramente uma autorização para a realização da mesma Seja necessária devido ao grande número de caminhantes Nos últimos anos Principalmente nos feriados nacionais e estaduais Nota 1 No Parque Municipal Natural do Tabuleiro Ao final da travessia É cobrado taxa de acesso à parte inferior da Cachoeira do Tabuleiro Verificar valores com antecedência junto à administração Nota 2 Ao optar por realizar a travessia via Picos da Lapinha e Breu É necessário pagamento de taxa junto à administração local Por se tratar de área particular Verificar valores com antecedência junto à administração 5 Tempo previsto para a realização da travessia Lapinha a Tabuleiro O tempo ideal para realizar a travessia para seu melhor aproveitamento São 3 dias para o caminho mais tradicional Sem passar pelos Picos da Lapinha e Breu Utilizando de dois pernoites ao longo da rota E visitando a parte superior e inferior da Cachoeira do Tabuleiro Nessa modalidade o caminhante poderá aproveitar Sem correria Todos os atrativos A realização em dois dias é possível eliminando a visita à parte superior Ou inferior da Cachoeira do Tabuleiro Caminhantes mais experientes e com ótima condição física Podem fazer a travessia em três dias Passando pelos Picos da Lapinha e Breu Para uma maior imersão podem utilizar de um quarto dia Pernoitando assim no cume do Pico da Cachoeira do Tabuleiro As duas principais rotas da travessia da Travessia do Tabuleiro Rota tradicional É a rota que contorna o Pico do Breu pelos vales do Ribeirão, Parauninha e seus afluentes É uma rota mais fácil e recomendada para aqueles que estão iniciando no trekking Ou mesmo aqueles que dispõem de menos tempo para realizar a travessia Esta rota totaliza aproximadamente 38 km e recomenda-se realizar em três dias Incluindo visita à parte superior e inferior da Cachoeira do Tabuleiro Realizada em dois dias a parte superior ou inferior poderá ser sacrificada Rota via Picos da Lapinha e Breu É a rota que passa pelo topo do Pico do Breu Com opção ainda pelo Pico da Lapinha O Pico do Breu é o pico referência e mais alto da região com 1.686 metros de altitude É uma rota mais exigente que a tradicional Pois inclui acentuados a clives e declives Além de escassez de água pelo alto da serra Bem como trilhas mal marcadas pelo pisoteio Por isso é recomendada àqueles caminhantes mais experientes Esta rota totaliza aproximadamente 43 km E recomenda-se realizar em três ou quatro dias Incluindo visita à parte superior e inferior da Cachoeira do Tabuleiro Nota Há também outras rotas como a Rota Norte Iniciando na sede do Parque Estadual da Serra do Intendente Nas imediações do Distrito de Tabuleiro Ou ainda pela Lapinha Passando pela RPPN Hermos e Brumas do Espinhaço 7. Logística da Rota Tradicional Dia 1 Serão aproximadamente 18 km Iniciando na Lapinha E chegando até o ponto de apoio e pernoite Do Seu Zé da Olinta e Dona Maria Neste ponto será o pernoite de duas noites Dia 2 Serão aproximadamente 10 km em ida e volta Saindo do ponto de apoio do Seu Zé da Olinta e Dona Maria Em direção parte superior da Cachoeira do Tabuleiro Dia dedicado à parte alta da Cachoeira do Tabuleiro Dia 3 Serão aproximadamente 10 km Deixando o ponto de apoio do Seu Zé da Olinta e Dona Maria E descendo para a portaria do Parque Municipal Natural do Tabuleiro E indo e voltando à parte inferior da Cachoeira do Tabuleiro 8. Logística da Rota Via Picos da Lapinha e Breu Dia 1 Serão aproximadamente 13 km Iniciando na Lapinha Subindo e passando pelo Pico da Lapinha Pico do Breu E descendo em direção ao ponto de apoio da Dona Ana Benta para pernoite O pernoite poderá também ser realizado no cume do Pico do Breu Abreviando a caminhada do dia em 10 km Dia 2 Serão aproximadamente 9 km Até o ponto de apoio do Seu Zé da Olinta e Dona Maria Local de pernoite Ainda neste dia poderá ser percorrido os 10 km em ida e volt Em direção parte alta da Cachoeira do Tabuleiro E retornando para pernoite ao mesmo ponto de apoio Se o pernoite do dia anterior foi no cume do Pico do Breu A caminhada até a parte alta da Cachoeira do Tabuleiro Fica para o dia seguinte Aumentando assim a travessia para 4 dias Dia 3 Serão aproximadamente 10 km Deixando o ponto de apoio do Seu Zé da Olinta e Dona Maria E descendo para a portaria do Parque Municipal Natural do Tabuleiro E indo e voltando à parte inferior da Cachoeira do Tabuleiro 9. Cuidados e informações pertinentes Ao longo das duas rotas da travessia Lapinha a Tabuleiro A rota tradicional encontra-se com a trilha bem marcada por todo o trajeto Apesar de algumas bifurcações e trilhas de gado por todo o trajeto A navegação não apresenta dificuldade aos mais experientes E ainda há sinalização com alguns tótens e placas pelo caminho para ajudar Há riachos a serem cruzados e água para abastecimento ao longo da rota É indicado o uso de purificador de água como clorin ou hidroesteril Em tempos de estiagem algumas fontes podem secar Mesmo assim em condições normais Não há necessidade de se transportar grande quantidade de água Há pouquíssima sombra por todo o trajeto Se proteja com chapéu ou boné Além de protetor solar e óculos escuros Não há nenhum trecho técnico que exija uso de cordas ou escalada Na rota pelos picos da Lapinha e Breu A rota é bem marcada até do pico da Lapinha Após a trilha é menos marcada e com trechos onde a trilha não existe Existem poucos tótens e placas para facilitar a navegação Sendo assim necessário uso de GPS e experiência de navegação avançada Deve-se tomar cuidado principalmente na descida do pico do Breu Até a prainha do Paraoninha Neste ponto a trilha se encontra com a da rota tradicional Pelo alto da serra só há água em uma casa de apoio na proximidade da base do pico da Lapinha Próxima água será somente no rio Paraoninha Se o pernoite for no cume do pico do Breu Deverá se atentar de coletar água o suficiente para passar a noite e cozinhar Se o pernoite for no ponto de apoio da Dona Ana Benta É recomendável que a caminhada na Lapinha se inicie bem cedo Afim de não chegar com a proximidade da noite Ou mesmo durante o cair da mesma 10. Pontos de apoio pelas rotas da travessia Lapinha a Tabuleiro Mencionamos acima dois pontos de apoio ao longo da rota Porém ao todo são quatro São os pontos de apoio da Dona Ana Benta Seu Zé Dolinta E Dona Maria Chico Lages E Chico Niquinho Esses pontos de apoio são casas de antigos Que passaram a oferecer serviços aos caminhantes Tornando-se assim tradicionais ao longo do tempo São espaços com um mínimo de estrutura Porém com banheiros, eletricidade e ainda à disposição Quartos e alojamentos para pernoite e em camas Para quem quiser dispensar o uso de barracas Nesses locais é servido também alimentação e bebidas Todos esses serviços deverão ser agendados com antecedência 11. Melhor época para a realização da travessia A possibilidade de realização da travessia se dá pelo ano todo Porém é importante se atentar aos períodos chuvosos Porque a transposição de alguns riachos Em especial ao cruzar o rio Parauninha E ainda lá visita a parte superior e inferior da Cachoeira do Tabuleiro Poder apresentar riscos altos de acidentes Inclusive com morte Em dias de chuva O acesso aos dois pontos é proibido Pois não há rota de escape nesses locais Portanto com chuvas fortes ou intermitentes Não é recomendável realizar a travessia Pois não há rota de escape nesses locais Em geral a região onde se desenvolve a travessia Possui as seguintes características Que vão se acentuando ao final de cada ciclo De novembro a março Período chuvoso Com riachos, poços e cachoeiras Com grande volume de água De abril a junho Período seco Com tempo aberto e firme O volume de água dos atrativos Vão diminuindo aos poucos Tempo muito bonito De julho a outubro Período muito seco Com tempo firme Muita poeira E aumento da presença de vento O volume de água dos atrativos Diminuem consideravelmente Muitas fontes de água secam Doze Considerações finais Há sinal fraco de telefonia móvel Em alguns pontos pelo trajeto Nos pontos de apoio há sinal constante Inclusive internet O espinhaço é caracterizado Por vastos campos rupestres E muitos afloramentos rochosos Isto faz com que as referências físicas Sejam de difícil memorização Além disso Estas áreas foram E continuam sendo usadas Para a criação de gado E rotas de passagens diversas É comum existirem muitas trilhas Se cruzando Ou com muitas bifurcações Muitas sendo conhecidas Como as famosas Trilhas de vaca Quando esta paisagem natural É coberta por densa neblina A situação se agrava A maioria dos perdidos Acontecem sob essa condição Por isso estude bem as direções E sob neblina Reforce a atenção Faça a travessia Somente se conhecer Pelo menos um pouco de navegação Ou acompanhado de outros mais Em caso de emergência Primeiramente Mantenha a calma Depois Tentar estabelecer contato Com o corpo de bombeiros Seja via telefone Ou mesmo se deslocando Até um dos vilarejos Para solicitar ajuda Não há serviços de resgate Estabelecidos na região Não há rotas de escape Pelo trajeto da travessia A tomada de decisão Em abortar a travessia Vai depender do ponto Da ocorrência Se ocorrer alguma emergência Até a região dos limites Do intendente Retorne à lapinha A partir desse ponto Mais adequado Seguir em direção A portaria do parque municipal Do tabuleiro Leve todo o seu lixo Produzido Até a portaria Do parque municipal Natural do tabuleiro Não há coleta de lixo Nos pontos de apoio E eventuais coletas Demanda tempo Caso necessite Fazer necessidades Fisiológicas Ao longo da rota Sempre escolha lugares Longe das trilhas Inascentes Use shit tube Ou então Enterre as fezes E papel higiênico De forma adequada Pratique a atividade Aplicando os princípios De mínimo impacto Se desejar contatos Dos pontos de apoio Da travessia E administração Dos parques Bem como contatos De táxi Na região Para resgate Guias locais E afins Mande um e-mail Para um dos dois Endereços seguintes Roger Pichicho Arroba Gmail Ponto com contato Arroba Ecopix tracking Ponto com Ponto br Agradecimentos Renato Cairo Pelo apoio Na produção Deste trabalho Luiz Carlos Borja Pelo desenvolvimento Do projeto gráfico Rafael Batista Pereira Pelas fotos Bernardo do Espinhaço Pelo prefácio Lucas de Lima Fernandes Padoan Pela inspiração Da sua dissertação De mestrado E contribuição Aos queridos Seu Zé Dolinta Dona Maria E Adão Pela cordialidade E carinho De sempre Nas nossas visitas À belíssima casa De vocês A minha namorada E companheira Dos momentos difíceis De quarentena No qual este livro Foi escrito Gisele Silva Aos amigos Amigas Clientes Fornecedores Colaboradores E parceiros Da Ecopix Pelos maravilhosos Anos até aqui E a você Que contribuiu Adquirindo este livro Espero que tenha Te tocado De alguma forma E o faça Reviver os caminhos Da lapinha A tabuleiro Ou que os faça Pela primeira vez Para que se encante Como eu Sobre o autor Roger Pichicho Nasceu em Belo Horizonte Minas Gerais No ano de 1978 E teve uma longa jornada De vida na juventude Dedicada a música E produção cultural Alternativa Ligada a vertentes Do rock Sobre estes tempos Escreveu o livro Do Sudeste ao Sul Na Estrada Selvagem Do rock Em 2013 E foi justamente Neste ano Que começou a praticar O trekking E nunca mais parou Fundou em 2015 A Eco Peaks Tracking And Hiking Atualmente chama Eco Peaks Tracking Turismo e Aventura Agência especializada E referência Em ecoturismo E turismo de aventura Com sede em Minas Gerais Onde oferece Atividades de hiking Tracking E expedições De longa distância Em parques nacionais Estaduais Municipais Reservas particulares E ecológicas Por todo o Brasil Como guia líder E diretor geral De operações Dentro do universo literário Outdoor Escreveu em 2017 O livro Notas de 1834 km Uma coletânea De relatos De trilhas Realizadas entre os anos De 2013 E 2016 Sobre a Eco Peaks A Eco Peaks Tracking And Hiking Começou suas atividades No ano de 2015 E desde então Tem proporcionado A seus clientes E amigos Aventuras e experiências Diferentes E enriquecedoras Com o contato Com a natureza Através de atividades Outdoor Únicas e desafiadoras Seus roteiros Por serem diversificados Oferecem a prática Do trekking Ou hiking A todas as pessoas Sejam experientes Ou mesmo as novatas Sempre oferecendo Do passeio mais leve Ao mais desafiador Proporcionamos O bem-estar De nossos clientes E amigos Em meio à natureza Com segurança Conhecimento E principalmente Relacionamento E amizade Participar de um evento Da Eco Peaks Vai além do contato Com o meio outdoor Alinhamos nossas experiências Com a natureza Com o nascimento De grandes e novas amizades E fortalecimento Das já existentes A recepção amistosa E calorosa Da nossa equipe Parceiros E dos participantes É nossa marca registrada Portanto Se está sem companhia Para sua aventura O seu lugar É na Eco Peaks Afinal Entre nossos valores Está o incentivo Respeito Zelo E a valorização Do relacionamento E a amizade Entre os participantes De nossos roteiros Acreditamos Que o contato Com a natureza É mais rico Na companhia De grandes amigos Viva uma experiência Eco Peaks EcopixTracking.com.br Todas as transcrições Foram autorizadas Pelo autor Agradecemos Por prestigiar Edição Trilhando o Tracking EcopixTracking.com EcopixTracking.com